Com as leis e suas mais duras consequências, sob os ventos da rede Nunca mais, hoje Com as leis e suas mais duras Os direitos inscritos Estou assinando medidas para reorganizar a estrutura do poder O papel das instituições do Estado, bancos públicos No desenvolvimento do país Em diálogo com os 27 governadores Vamos definir prioridades para retomar obras Irresponsavelmente paralisadas que são mais de 14 mil no país Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida e estruturar um novo PAC para gerar empregos na velocidade que o Brasil quer e necessita Buscaremos financiamento e cooperação nacional e internacional para o investimento Para dinamizar e expandir o mercado interno de consumo Desenvolver o comércio, exportações, serviços, agricultura e indústria Os bancos públicos Especialmente o BNDES e as empresas indústrias De concentração golias E a gente se tornou um grupo de amigas E foi tão bom Nesse tempo de destruição Por favor Centrais sindicais e empresariais Sob uma nova legislação trabalhista Garantir a liberdade de empreender Ao lado da proteção social É um grande desafio Nos tempos de hoje Senhoras e senhores O Brasil é grande demais Para renunciar a seu potencial produtivo Não faz sentido Capacidade técnica Capitais e mercado em grau suficiente O Brasil pode e deve Caberá ao Estado articular a transição Estimula a cooperação público-privada Anos Planejado e diálogo com o setor produtivo Com o setor produtivo Centro de pesquisa de universidades Junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação Agência de fomento à pesquisa Nenhum Nenhum Vai se tornar uma grande potência ambiental A partir da criatividade da bioeconomia E dos empreendedores E da universidade Vamos iniciar a transição energética e ecológica Para um agropecuário E uma mineração sustentável Uma agricultura familiar mais forte E uma indústria mais verde Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia A emissão zero de gás e efeito estufa Na matriz energética Além de estimular o reaproveitamento de pastagens degradadas O Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola Não é preciso derrubar nenhuma árvore É só replantar os 30 milhões de hectares de terra degradadas Que a gente vai poder viver sem derrubar madeira Sem fazer queimada E sem precisar invadir os nossos biomas Incentivaremos sim A prosperidade na terra Liberdade e oportunidade de criar, plantar e colher Continuará sendo o nosso objetivo O que não podemos admitir É que seja uma terra sem lei Não vamos tolerar a violência Deve ser olhada como Indígenas Ninguém conhece melhor nossas florestas Memoriais Cada terra demarcada É uma nova Proteção ambiental A estes brasileiros e brasileiras Devemos respeito E com eles Temos uma dívida histórica Vamos revogar Todas as injustiças cometidas Contra os povos indígenas Queridos amigos e amigas Uma nação Não se mede apenas pelas estatísticas Por mais impressionante que seja É que precisamos Parabéns É um mieć